Eu tava ali caído, era um mar de dor, fiquei ardendo ali sozinho, quando você me abandonou. Eu já chorei um rio, mas não guardei rancor, só não me venha aqui buscar carinho, não adianta me cantar, o nosso lance acabou. Se você me quer ou não me quer, já não importa, tudo certo, tudo muito calmo por aqui. Loco visual, o verde pega em ter em outra onda.